É o Cotinho, então pega a visão Cozinho uma cama, ficou bacana Apaga a luz, bebe Eu posso, eu gasto, eu queimo algumas damas Tirando uma brisa, vendo você descer Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma outra pro coração não perificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma outra pro coração não perificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Cê não sabe como é caminhar com a cabeça pensando na minha gata Eu já tô vendo uma maldade no olhar e pensando Vários motivos pra eu poder te macetar Seu cheiro tá na mente e seu perfume no colchão Pra te dar diferente, gracinha ganhou o coração do tubalão Tu mente que nem sente, mas volta pra essa relação Não se sinta carente no embalo da solidão Já não tem asa, mas ama voar na minha cama Adora tomar tapa, minha boneca de porcelana Ela pede, não para, nós fode ouvindo Nirvana Na sequência de tapa, minha diabinha sacana Vou te levar no funk, mas se preferir um pagode No carro só trap, mas só fode forte com rock Sabe que quando tá comigo elas vão olhar é fato Aposentei bem novo, jovem, rico e milionário Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espelha Maravilhosa, gata exuberante Eu sei que ela quer o falcão do funk Mesmo com a vida cara, eu tô gozinha antes Eu fidei um jatinho, cê quer ir pra onde? Se preferir, não fica aqui na cobertura Olha a vista do EI, já te admira a lua Onde nóis chega, tu mutuando Caralho, Daniel, ela tá tão na sua Ele é do tipo que paga a sua conta também Mas eu não deixo porque eu envergonho o Caio Castro Mandela fala amém, pra filha dela é bom, hein? Eu tô levando xanxan, sou grau faz o churrasco Vou te levar pro ar, vou te fazer voar Você vai gozar nas alturas Bala nos talalá, Lili que vai cantar Não pode cobiçar mulher que não é tua Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Várias me amam, porém não é uma noite espetacular Então pega a vizinha Diretamente é Destante Lavax 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 Destante Lavax